Mas afinal, é melhor você abrir uma firma individual ou uma sociedade limitada unipessoal? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Muita confusão ainda na hora e no momento de definir a forma jurídica para abrir a empresa. Nós sabemos que às vezes, por facilidade, acaba se constituindo uma firma individual e gera uma baita de uma confusão, pois a firma individual, ela leva o seu nome na criação. Portanto, isso acaba não sendo tão bacana do ponto de vista de transmitir a confiança lá para o seu cliente. A não ser que você seja uma pessoa famosa e o seu nome seja, assim, algo que possa, de fato, alavancar bons negócios. Mas nós, como seres normais que somos, o ideal seria ter uma empresa onde tem um nome que é distinto do nosso nome. Há outra característica da empresa, da firma individual, que é chamada no Código Civil e empresário, é que existe uma confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Este é um ponto importante. Há também outra questão tributária que pode ser caracterizado como uma prestação como pessoa física, dada a interpretação da Receita Federal. Nesse sentido, nós recomendamos sempre que você busque algo que traga mais segurança jurídica para você, para que você que é empreendedor não tenha nenhum problema futuro. E, nesse sentido, a opção é a sociedade limitada unipessoal. Esta figura que trouxe aí para contrapor a EIRELI, que agora também já foi extinta e nós temos a possibilidade de ter esta modalidade de criação de sociedade unipessoal limitada. A sociedade limitada, ela tem a responsabilidade limitada ao capital social e sem a exigência de um capital social elevado. Esta é a melhor alternativa. Você segrega, deixa a responsabilidade da empresa com a empresa e, tendo a sua responsabilidade de pessoa física, atrelada ao limite do capital social, a limitação da responsabilidade até o capital social da empresa. Desta forma, você pode conduzir o seu negócio com mais segurança. É necessário que você tenha todo esse apoio desde o início da constituição da sua empresa ou até mesmo para transformar esta empresa individual numa sociedade limitada unipessoal. Se você precisar de ajuda para este processo, para resolver essa questão da sua empresa ou para iniciar a abertura da sua empresa, nós podemos oferecer esse trabalho, um trabalho profissional que podemos cuidar até de outros aspectos, fazendo também a contabilidade da sua empresa, cuidando da parte fiscal, da parte trabalhista e, se você desejar, nós também temos soluções aqui para a área financeira. Se você ficou interessado nesse assunto, aqui abaixo nós temos um link onde você vai encontrar o link Quero Ser Cliente e, neste link, você vai direcionar uma mensagem para a nossa equipe entrar em contato com você e explicar os detalhes desta nossa ajuda, dessa nossa contribuição para melhorar a sua jornada empreendedora. Agora me responde, você achou que esta informação foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil e, se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, aproveita para espalhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações importantes para quem deseja melhorar a sua jornada empreendedora. Não esqueça de deixar um gostei aqui e também acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.